É isso aí meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra vocês aqui, uma sexta-feira de bastante chuva aqui em São Paulo Muita chuva, bloco molhado, obra não combina com chuva, mas conseguimos Parou por volta de 5 e 10, né? 17 horas e 10 minutos e a gente conseguiu Conseguimos fazer alguma coisa aqui, não perdemos o dia, né? Deu pra fazer bastante coisa aqui na obra, né? Além das ferragens, das armaduras lá que vai amanhã aqui em cima Amanhã eu vou mostrar pra vocês, tá? Definimos aqui a janela do banheiro, né? Esse é o banheiro, ó Deixa eu abrir a imagem aqui Agora você vê melhor aqui, né? A canaleta aqui do final do respaldo, né? A jaquela tá pronta ali daquele lado, né? Vou subir parede aqui pra respaldar tudo Deixa eu mostrar aqui o que tá de dentro Olha lá, beleza Aqui a gente faz o corte da agulha que vem subindo lá de baixo, né? O pilar do bloco Grauteado O tubo também O que mais? Tem que cortar tudo isso, ó A canaleta aqui, ó Conduíte também, tem que cortar, né? Fazer os cortes Interessante que ela é bem Ela é bem queimada, né? Por ser uma canaleta bem resistente E só vai com água, né? E o inscrito do canal fez uma pergunta pra mim Como que a gente faz pra cortar essa canaleta? Ela precisa vir de fábrica por conta de transporte Então por isso que ela é fechada Aqui são duas canaletas aqui que nós temos, né? E vou mostrar pra vocês aqui, ó Como é simples É bem simples, ó Você vai bater com a colher Nessa linha aqui, ó Não precisa ficar com medo, não Vai bater aqui, ó Aí ela já trincou, tá vendo? Ela trincou, você para Aí Vai do outro lado Bateu aqui, ó Quer ver como é que é? Simples, ó Aí Abriu Virou duas Certo? E agora a parte mais fácil Deixa eu abrir mais imagem Os reclampos Polenir Você viu muito perto Mas é Vai aprendendo, hein? Ó Uma Pra você fazer Peitorio de janela, né? Às vezes você não precisa Concretar na totalidade Você tem esse segundo módulo com opção Dois módulos, né? E a segunda aqui, ó Bateu Aqui você tem a canaleta, ó Onze É isso, é onze por A altura vai dar dezessete, né? Por vinte e nove Essa canaleta As dimissões dessa canaleta aqui Tá bom? Aqui é a mesma situação, ó Bateu Quebrou Aqui Tem efeito especial na obra hoje, hein? Ó lá Aqui mesmo Bateu Quebrou Duas canaletas E são essas daqui Ó lá que beleza Certo? Eu fiquei devendo pra você esse vídeo Mostrando O que acontece aqui de fato na obra, né? Como a gente quebra canaleta Como que Eu vou mostrando no decorrer da obra Vídeos mais explicativos, né? Pra vocês É... Ajudar aí Otimizar o serviço, né? Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muita água aqui ainda Tudo molhado Nós conseguimos salvar essa fiada de canaleta Que agora é tarde, né? Ó, tá com a canalinha, tá vendo? Ó A linha Tá vendo? É tudo certinho, né? Concretamos ali uma parte Deixa eu ver se consigo mostrar daqui Lá na frente Aquela famosa sobra de massa Que a gente coloca Cimento Brita zero Pedrisco Se você consegue ver daí, ó Tá vendo? Lá na frente, ó Tá vendo o pedaço de canaleta concretado? Concretamos o pedaço de canaleta Lá na parte Lá dos fundos Aqui pra frente Amanhã Vamos continuar aqui concretando Dois ferros aqui dentro Já parou lá Ó E aí eu vou fazer uma imagem Aqui de cima pra vocês A situação atual da obra Beleza? A obra se encontra assim, ó Esse pau dá Finalizado aqui com dois oitenta Aqui do lado esquerdo Aqui do vídeo E lá na ponta também dois oitenta Vai uma viga lá na frente Essa viga vai fazer O fechamento da divisa lá, né? Da frente Da fachada Da fachada E Continuaremos com a nossa Vinaria de vedação Que é esse bloco baiano aí De Dezenove Né? De altura Ele é nove por dezenove Por dezenove Aí É só fechamento mesmo Divisórias, né? Parelho de vedação Ele não tem fins estruturais Tá bom? Espero que você tenha gostado Dá o seu Não esquece de dar o seu jóia aí O seu like Pra gente Pra gente continuar gravando o vídeo Aqui pra vocês No canal Já deixa aí seus comentários, tá? Se inscreva no canal Toca o sininho De notificação Pra assim que a gente postar os vídeos Você Você ser notificado aí Tá bom? Até mais Valeu Um forte abraço pra vocês Tem até um latido do cachorro de fundo aí, né?